Mais produção e capacidade de armazenamento de grãos. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e o Banco do Brasil divulgaram editais para a construção e a reforma de armazéns públicos. Ao todo serão construídos 10 novos armazéns e 80 vão ser reformados. Essa é a unidade armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, de Goiânia, com capacidade para armazenar 7 mil toneladas de grãos. O local atende mais de 10 cooperativas. O gerente da unidade explica a importância do armazém para essas cooperativas. Essa unidade é bem localizada aqui no município de Goiânia e facilita o armazenamento do produto dessas cooperativas. Só que depois de 30 anos de existência, a estrutura do local apresenta alguns problemas. O teto é antigo e quando chove, aparecem goteiras. O chão está desnivelado e com falhas. A reforma e a construção de galpões como esse fazem parte do Plano Safra 2013-2014, anunciado pela presidenta Dilma Rousseff no meio deste ano. Ao todo serão reformados 80 galpões e construídos outros 10 em todo o Brasil. O investimento total no programa chega a 500 milhões de reais até 2015. Segundo o gerente, a reforma vai garantir um produto de melhor qualidade. A conservação dos produtos, tanto na sua qualidade quanto na sua permanência, a sua duração de armazenagem. Na entrada do armazém também deve ser construída uma balança para caminhões, o que no futuro vai representar economia para a Conab Goiana. Vai diminuir os custos e vai facilitar o nosso trabalho e a agilidade no receber e no expedir produtos. Só no ano que vem, 26 unidades como essa, sendo 19 do semiárido nordestino, devem ser reformadas. Ao final de todas as obras, em 2015, a capacidade de armazenagem da Conab vai aumentar de 1 milhão e 960 mil para 2 milhões e 800 mil toneladas. A ideia é facilitar o transporte dessa carga. Todas as unidades que nós vamos construir, elas estarão obedecendo a nova sistemática da logística brasileira. Porque o Brasil está passando por essa transformação da sua logística. E é preciso que ao construir uma unidade armazenadora, a gente tenha facilidade de receber e de escoar o produto.